chegamos aqui no local tá da retirada de tudo como vocês podem ver é isso e tudo aquilo que tá lá embaixo ainda Juju já tá começando aí a dar uma amassada nos papelões e vamos que vamos da next é isso aí galera já estamos aqui com o dia anoitecendo né e olha só como tá ficando na carretinha aliás olha como ficou né a diferença só vamos pegar aquelas polas que faltaram essa mesinha aqui a gente falei com a Ju ela concordou em a gente pintar ela e revender uma fruteira bonitinha só fazer uma parte de cima essa mesinha aqui não dá para usar já tem uma aqui em cima do carro e é isso aí galera esvaziamos bem ela completa aí com sucesso e olha só como ficou e será que tem coisa aí o gessos eu optei em uns grandes não aliás só quebrar e não ensacar tempo senão a gente ia ficar simplesmente até a noite fazendo então do jeito que tá aí ficou beleza galera então se vocês gostaram aí da missão de hoje vocês estão gostando já deixa aquele like aí ó comente tá bom comente o que vocês acharam que vocês estão achando né é isso aí agora vamos levar lá para o ponto vou tirar o carro aqui na rua para facilitar um pouquinho e como ficou eita que tá nas alturas tem até vidro ali a gente vai passar umas liguinhas como é que o ponto é muito próximo daqui a gente não vai demorar nada né Juju então é isso aí aí como ficou outra coisa galera tá bom tudo limpinho então como manda o figurino vamos entregar embora